E aí pessoal, tudo bem? Empolgados para mais uma aula de Direito Ambiental? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil por danos ambientais. Então, se você já estudou um pouco de Direito Civil, você pode lembrar aí da responsabilidade civil. Se você não estudou, a gente vai repassar os conceitos com você, mas é a mesma lógica. Então, mesma coisa, precisa de um ato lesivo, um dano e um nexo de causalidade. E a gente vai vendo as peculiaridades que a gente tem de responsabilidade civil no âmbito ambiental. Então, tudo que a gente for ver aqui tem que ter um dano, tem que ter uma lesão ao meio ambiente, seja na fauna, na flora, independente do que acontecer, tem que ocorrer uma modificação do status quo daquele ambiente. Então, são condutas lesivas ao meio ambiente que sujeitarão os infratores que podem ser aí pessoa física ou pessoa jurídica. Sim, como assim que o infrator pode ser uma pessoa jurídica, professora Mariana? Então, gente, a pessoa jurídica vai responder na figura daquele que é o responsável por ela. Então, pode ser que a pessoa jurídica, por exemplo, não esteja colocando um filtro ali na chaminé da fábrica e aí está poluindo o ar. Isso é uma lesão manifestada pela pessoa jurídica e não pela pessoa física. Ok? Então, vai ser responsabilizada aquela pessoa que for responsável pela pessoa jurídica. Então, por mais que aconteça uma lesão, e hoje a gente vai falar aqui só de responsabilidade civil, pode também ocorrer uma lesão que vá ensejar uma responsabilidade administrativa, penal e também civil. Então, pode acontecer as três responsabilizações juntas? Sim, elas podem coexistir. Pode acontecer de só ter no âmbito administrativo? Pode também, depende da lesão, depende de quem for cobrar essa responsabilidade. Então, tudo depende do direito. Mas pode acontecer de ter os três tipos de responsabilidade juntinhos, ok? Então, vamos lá. Isso está previsto no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. E qual que é o conceito de dano ambiental? Quando que a gente tem realmente um dano no meio ambiente? Então, pode ser causado aí por uma ação ou uma omissão humana que afete de modo negativo o direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou então, por consequência, também de modo negativo todas as pessoas de forma direta ou indireta. Então, não precisa violar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de modo direto. Pode ser indireto e também vai ser caracterizado como um dano ambiental. inexistindo uma definição legal de dano ambiental no Brasil. Opa! Esse conceito é do Frederico Amado. Então, é o conceito da doutrina. Porque a gente não tem exatamente um conceito fechadinho que a lei traga, por exemplo. Então, a gente tem que imaginar mais ou menos o que pode ser que viole o direito fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do meio ambiente saudável. Ok? Então, dano ambiental pode ser aquele lato senso ou estrito senso. Quando a gente tiver um dano ambiental lato senso, é aquele que afeta todas as modalidades de meio ambiente. Pode ser o meio ambiente natural, cultural, artificial e também o laboral. Mas, quando a gente fala de dano ambiental estrito senso, afeta exatamente os elementos bióticos e ou abióticos da natureza. Então, resumindo, é uma lesão ao direito fundamental. Sempre a lesão ao direito do meio ambiente. Seja o direito de gozar de um ambiente meio... Opa! Volta aqui que a professora tá louca hoje. Tá gaga. Então, vamos lá. Pode ser o seu direito de gozar do meio ambiente ou pode ser simplesmente o direito ali de você conviver naquilo. Não é simplesmente se você, por exemplo, você vai no parque, você plantou uma árvore, qualquer coisa que faça na sua vida, que você tenha uma interferência com o meio ambiente. Pode ser também no seu ambiente laboral, que a gente já viu isso nas outras aulas. Então, presta sempre atenção. Tudo que violar esse direito a um meio ambiente sadio ou ecologicamente equilibrado. Ok? Por quê? Porque quando a gente fala desse direito fundamental, ele também é um bem difuso. Ele é um direito difuso que é de uso comum do povo. Não importa se você vai ao parque ou não. Você tem direito de ter aquele parque ali e ir quando você quiser. Ok? Então, é um exemplo bobo, mas é só pra ficar na cabeça de vocês. E um conceito de poluidor, gente. Quem que é o infrator, a lei do meio ambiente? Quem que vai fazer uma lesão que vai violar esse direito fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado? Pode ser, como a gente falou lá no comecinho da aula, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela pode ser de direito público ou de direito privado. E vai ser aquele que é o responsável, direta ou indiretamente, pelo dano, pela degradação ambiental. Ok? Esse conceito, ele tá no artigo 3º, inciso 4º da lei 6.938 de 81. Poluição, então, ela resulta de atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Também que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetem desfavoravelmente a biota. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E também lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, lembrem daquelas fábricas que estão aí exalando, né? O chumbo, por exemplo. E, de repente, aquela população daquela cidade aparece doente, aparece com um determinado tipo de câncer. E muitas pessoas estão tendo aquilo. E se descobre que é em decorrência da atividade daquela indústria que proporciona ali que fique o meio ambiente todo danificado por causa do chumbo. Então, essa pessoa jurídica vai ter que ser responsabilizada. Porque isso tá afetando a qualidade de vida das pessoas que moram naquele lugar. E a gente tem vários tipos de poluição que podem ser encontradas aqui dentro do nosso direito ambiental. E, às vezes, a gente pensa só de poluir rio, de poluir o ar, de poluir a floresta, etc. Mas existem vários outros modos de poluição. E a gente vai ver agora. A poluição sonora, que é a emissão de sons e ruídos em desacordo com os padrões ambientais. Também a poluição lícita, que vai ser desmatar dentro daquele padrão estabelecido, autorizado pelo órgão ambiental competente, que é, por exemplo, o licenciamento ambiental. E a gente também pode ter a poluição ilícita, que vai extrapolar essa capacidade permitida. Essa capacidade natural de absorção do meio ambiente. É aquela que vai fazer com que não haja equilíbrio entre a exploração e a manutenção da vida natural ali. E quais são as obrigações, então, do poluidor? Então, ele tem a obrigação de não fazer e a obrigação de fazer. Exatamente nos moldes lá da nossa responsabilidade civil, no direito civil. Então, o poluidor vai ter a obrigação de não fazer, por exemplo, quando pedirem para ele parar de fazer aquela lesão ao meio ambiente. Cesse a sua atividade, diminua, não faça, se abstenha de algum ato. Então, coloque filtro na chaminé da sua empresa, porque você não pode mais jogar esse produto aí que está poluindo. A atmosfera, então, pare de fazer, não faça, ok? E uma obrigação de fazer é reparar, compensar, faça alguma coisa para que aquele dano ambiental não aconteça. Ou então, para que ele seja diminuído, para que o espaço volte ao status quo anterior. E essa obrigação aí, ela é propterim, ela deriva da própria coisa. Então, por mais que eu compre um terreno, e esse terreno já venha com o espaço ali deteriorado, danificado pelo antigo proprietário, se ele deixou assim, agora eu que sou o dono da coisa, por mais que eu não tenha praticado o dano, o ato ilícito, eu sou obrigada a restabelecer aquele pedaço que foi danificado. Então, se for a vegetação, por exemplo, eu tenho que colocar a vegetação nativa, de modo que ele volte a ser como ele sempre foi. Então, essa é a obrigação propterim, obrigação natural, que vem da coisa, da própria coisa. Então, mesmo que o proprietário tenha recebido o terreno já desmatado, ele tem a obrigação de recompor a mata. Isso está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º e também no artigo 66º, parágrafo 1º do Código Florestal. E você tem até 20 anos para que aquele pedaço seja recomposto, de forma que ele volte a ser como era antes. E você tem que comprovar a cada dois anos que pelo menos um décimo daquele espaço já está exatamente como ele era antes. Tranquilo? E a responsabilidade do poluidor, então, a gente diz que ela é objetiva. Ninguém quer saber a culpa dele, se ele foi negligente, imprudente, imperito. A gente quer saber o quê? Que seja recomposto aquele pedaço que está danificado. Então, essa é a responsabilidade objetiva. Ela é prevista pela Lei 6.938, de 81, pelo artigo 14, parágrafo 1º. Então, pausa o vídeo, faz a leitura do artigo, acompanha aqui comigo, ok? E um dano ambiental, ele não tem uma natureza sancionatória. A gente não faz aquilo para punir o poluidor. Mas sim, uma natureza reparatória. De que aquilo tem que ser reparado e voltar a ser como era antes. Porque se isso não acontecer, pode ser que a gente acabe perdendo aquele pedaço, aquela vegetação, aquela fauna. Então, a gente pode ter extinção daquela espécie, por exemplo, porque a gente não recompôs, não ajudou aquilo voltar ao status quo anterior. Então, o dano, a sanção, por exemplo, não tem caráter punitivo e nem pedagógico. Ela tem um caráter reparador, ok? Então, a ação, ela pode ser comissiva, ou a gente realmente fazer alguma coisa. Ou ela pode ser omissiva. Deixar de fazer alguma coisa quando deveria fazê-lo. Então, vamos ver aqui, a omissiva também vai dispensar a análise da culpa, se ele realmente não viu, se ele precisava fazer alguma coisa, mas não estava sabendo. Então, não importa se ele fez por culpa ou não. Ele se omitiu, ele vai ser responsabilizado. Então, é preciso que a gente tenha um dever de atuar para evitar a ocorrência do dano. E não vai ter feito isso. O poder público como poluidor direto pode ser, por exemplo, uma atividade petrolífera por empresa estatal. E o poder público como poluidor indireto vai ser a concessão de licença irregular, que gera degradação. Então, ele vai, não vai estar ele poluindo efetivamente, mas ele concedeu uma licença que autorizou esse tipo de poluição. Então, isso acontece de forma indireta. Tranquilo? E a responsabilidade dos estados por dano ambiental, ela também é objetiva. Quando que isso acontece? Quando o estado é um poluidor indireto, é aquele que concedeu uma licença, que autorizou, que propiciou que aquilo acontecesse. Então, cabe ação de regresso contra essa pessoa que ele confiou a autorização e, na verdade, poluiu, gerou um dano, violou o direito fundamental da população. Então, pode entrar com uma ação para pedir dele esse valor que o estado teve que arcar para recompor aquele espaço danificado. Então, todos os poluidores, direto ou indireto, eles são solidariamente responsáveis. Pode ser que um pague pela quantia toda e vá pedir para o outro depois, em uma outra ação, aquele valor. Mas não vai ser estabelecido exatamente cada cota a parte que cada um tem que pagar. Todos são responsáveis na mesma medida e depois eles que se entendam entre eles, ok? E o nexo causal? A gente sabe que em uma relação de responsabilidade civil, a gente precisa de um ato lesivo que gere um dano. E a gente precisa conseguir ligar esse ato lesivo a esse dano com um elo de ligação. E esse elo de ligação é o nosso nexo causal. Então, o nexo causal, gente, vai ser o seguinte. Por exemplo, eu bati o carro, avancei o sinal vermelho e bati no carro de outra pessoa. Eu produzi um ato lesivo porque eu avancei o sinal, que eu não deveria ter feito, e bati, produzi um dano. Você consegue ligar eu, agente da ação, ao dano? Consegue. Então, você tem o nosso aqui, nexo causal. Então, para fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, segundo o Frederico Amado, num julgado do STF, equipara-se quem faz e quem não faz, quando deveria fazer, ou então aquele que deixa de fazer, quem não se porta, que estão fazendo, quem financia para que façam, e também quem se beneficia quando alguém está fazendo, quando outra pessoa faz o dano ambiental. Então, esse nexo de causalidade não vai ser sempre direto, pode ser também indireto. E a inversão do ônus da prova, gente? Como é que a gente vai ver isso? Exatamente como acontece no Código de Defesa do Consumidor, aquela pessoa que acusa a lesão, não vai precisar trazer todas as provas. Você pede para o agente, para aquela pessoa que lesionou o agressor, o infrator, trazer as provas para o processo. Então, o STJ, ele admite que, nos casos de reparação de dano ambiental, por ter interesse público envolvido, e também no princípio da precaução, que você peça ao lesionador trazer as provas para o processo. Então, inverte-se o ônus à prova. Quem praticou o dano que vai provar. E fica o poluidor, então, responsável, pela prova de que o dano inexiste. E não deve ser reparado, ou então, de que não foi de sua autoria, e de que essa pessoa vai ter que explicar como é que aquilo aconteceu. Tudo bem? Então, essa inversão do ônus da prova, pensa lá no caso do Código de Defesa do Consumidor, e vai usar a mesma lógica. E também a gente vai usar a mesma lógica do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente falar de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando a personalidade jurídica da empresa estiver soando obstáculo para você realmente conseguir a reparação, a recomposição daquela área que foi desmatada, que está lesionada ali, enfim, você vai poder falar para o juiz, juiz, desconsidere essa personalidade jurídica, mostra para nós quem são os sócios da empresa, e chama eles para responder. Porque a gente sabe, sim, que aconteceu uma lesão por parte dessa empresa, e alguém vai ter que pagar por isso, ok? Então, artigo 4º da Lei 9.605, de 98, diz o seguinte, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Tranquilo? E excludente de responsabilidade, gente? Quando que a gente vai excluir a responsabilidade daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica que produzia um dano ao meio ambiente? Quando a pessoa física ou jurídica demonstrar que o dano não existiu e que o mesmo, então, né, ou que o mesmo não decorreu direta ou indiretamente da sua atividade que ela desenvolve. Então, por exemplo, está sendo lançado aí no ar vários... já há várias substâncias químicas que vão fazer mal para a população. E aí, a determinada empresa X está sendo acusada. Mas, na verdade, não é ela. É a empresa Y, que é do lado. E aí, às vezes, as fumaças se misturam e acabaram botando a culpa na empresa X, que é uma empresa menor, tá? E aí, o que ela vai fazer para se excluir da responsabilidade? Ela tem que provar que não é dela essa fumaça, e sim da empresa vizinha. E qual que é o prazo prescricional para você cobrar isso? Para você falar para a pessoa, olha, você tem que recompor isso. Quanto tempo a gente tem para fazer isso, gente? Não existe prazo no direito ambiental para reparação ambiental. A gente vai dizer que é um direito imprescritível, inalienável e intransferível, ok? E quando não há mais possibilidade de recomposição ou de regeneração natural daquele pedaço que foi danificado, gente, precisa haver uma compensação ambiental. Você vai fazer realmente aquela recomposição, mas de modo diferente para compor aquele espaço novamente, por mais que ele não volte a ser exatamente como ele era antes. Ou então, você vai fazer com que o agente que produziu o dano pague uma indenização em dinheiro. Mas esse é sempre o último caso, porque o direito ambiental ele não tem como objetivo punir o agente, e sim, recompor o meio ambiente. Tranquilo? Então, a competência para falar de responsabilidade civil no direito ambiental, ela é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Então, aqui não tem o município, tá, gente? Para legislar sobre responsabilidade por dano ambiental. E a competência dos municípios, ela é apenas suplementar quando já houver uma lei editada pela União, pelo Estado ou pelo Distrito Federal que precise ser esmiuçada e aí precisa ser complementada. Aí vem o município para fazer uma legislação de modo suplementar de acordo com o interesse local. Tranquilo? Então, só para a gente revisar aqui, que essa aula é muito importante para a sua prova, tipos de responsabilidade civil, então, vai ser a reparação, a compensação ou, então, a indenização. Ela pode ser aí... Opa! Pode o responsável pelo dano ambiental ser um poluidor direto ou indireto, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado quando for essa pessoa jurídica que é privada, tá, gente? Me perdoe. Que causar o dano ambiental. A responsabilidade ela é objetiva e solidária entre os agentes e os dois excludentes de responsabilidade são a inexistência do dano ambiental ou a ausência de nexo causal com a atividade que a pessoa exerce. Tranquilo? Não é muito difícil, a gente apenas tem que ficar ligado aí quando for alguma pergunta sobre essa matéria. Então, se vocês quiserem me mandar críticas, comentários, sugestões, entrem em contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram pelo Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até a próxima!